Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje é mais um dia que eu não estou muito bem. É mais um dia que eu estou num sofrimento terrível, terrível. Às vezes as pessoas perguntam, por que o Luciano não procura um hospital? Por que o Luciano não procura o SUS da cidade dele? É o que eu já falei aqui pra vocês. O SUS da cidade que eu moro é muito enrolado, é muito demorado. E o meu tratamento eu preciso fazer o mais rápido possível. Não dá pra ficar esperando. A única possibilidade que eu tenho de cura é fazer o tratamento no Hospital do Amor em Barretos. Antigo Hospital do Câncer. Eu estou aqui, pessoal, mais uma vez pedindo misericórdia, compaixão de vocês, pedindo ajuda de vocês. A ajuda está chegando aos poucos, mas está chegando. Não é o suficiente pra mim poder começar o meu tratamento em Barretos. Mas eu agradeço a todos que estão colaborando, que estão me ajudando, que estão engajados na minha causa. Olha, pessoal, eu não posso pagar, mas Deus, Ele com certeza vai abençoar a sua vida. Ele vai fazer com que você nunca precise de nada. Nunca passe necessidade, porque você é uma pessoa de Deus. Você que tem compaixão, misericórdia, você que pensa no seu próximo, você é um cara de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Você pode ter certeza disso. Pessoal, eu ainda não tenho condições de me dirigir a ter Barretos para começar o tratamento. Olha, estou sentindo muitas dores. Me alimentando muito mal. Não consigo me alimentar direito. Preciso correr contra o tempo, se eu quiser melhorar, se eu quiser curar. E essa cura só vai vir se eu ir até o hospital do amor em Barretos. Ir no hospital é fácil. Não tem dificuldade nenhuma. O serviço é todo gratuito. O problema é que eu tenho que ficar lá. E conforme vocês sabem, eu não tenho recursos para ficar muito tempo em Barretos. É por isso que eu estou aqui pedindo a sua ajuda. Você que puder me ajudar. O PIX, ele está na tela. Qualquer valor que você puder ajudar, olha, você nem imagina a diferença que vai fazer. Então, pessoal, eu estou aqui, como sempre, para mostrar para vocês que a coisa é séria. A minha saúde está muito debilitada. Hoje, por exemplo, as minhas pernas estão extremamente inchadas. Dificuldade para caminhar. Eu não estou conseguindo nem caminhar de tão inchadas que estão minhas pernas. Muitas náuseas todos os dias. Dores. Dores insuportáveis. Olha, só quem tem ou só quem teve câncer sabe o que é essa doença. E no meu caso, é pior ainda, porque eu tenho outras doenças, como, por exemplo, as sequelas da Covid. Eu tenho hipertensão. Eu tenho diabetes. Tudo isso aí está arrebentando comigo. É por isso que eu estou correndo contra o tempo para me tratar. Eu estou pedindo a ajuda de vocês. Mas, daqui a alguns meses, eu posso não estar aqui. Daqui a alguns meses, aquela pessoa que pensou em me ajudar e não me ajudou, pode ficar com esse remorso na cabeça. Poxa, por que eu não ajudei o Luciano? Mas fique tranquilo. Você não tem obrigação nenhuma de me ajudar. A sua oração, as suas energias positivas, tudo isso vale. Tudo, tudo, tudo vale. Só de você estar torcendo por mim aí da sua casa, da sua igreja, está valendo e muito, e muito. Tem gente que acha que eu não preciso de ajuda. A única coisa que eu falo com essas pessoas é o seguinte. Para mim, o mundo não gira. O mundo capota. Eu espero que um dia essas pessoas não precisem e nem passe pelo que eu estou passando. Porque, somente passando pelo que eu estou passando, é que essas pessoas vão acordar para a vida. Essas pessoas vão continuar criticando os outros, vão continuar apontando o dedo para os outros, mas ajudar que é bom. Elas nunca ajudam. Só criticam, só falam mal, mas não tem problema. A gente lidar com essas pessoas também. Então, pessoal, é isso. Se você puder ajudar, o Pix está aparecendo na tela. E que Deus possa lhe abençoar grandemente e que nada falte em sua vida. Um abraço a todos. Desculpe. Eu só consegui gravar esse vídeo da cama. Hoje eu não estou bem nem um pouco. E que Jesus abençoe a todos. Tchau, pessoal. E que Jesus abençoe a todos.